Olá meus amores, espere que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vim trazer a salada da beterraba cozida, ralada. Vamos lá ver como eu preparo essa salada? Bom, nessa salada de hoje eu vou precisar de três beterrabas, na verdade é quatro, porque eu já comecei a ralar aqui né um pouco e eu vou precisar para essa receita aí ó quatro beterrabas pequenas, vou precisar do choy, azeite, um tomate, um pouco de milho, pimenta do reino e cebolinha verde. Bom, aqui meus amores ó já tô ralando aqui ó essa beterraba já cozida tá? Vamos ralar ela todinha tá? Vamos sempre pegando essa beterraba tá? E lembrando que aqui no meu canal tem variedade de receita de salada viu meus amores? E aí confere aí todas as minhas receitas molhos, patês né? E essa salada de vídeo hoje de beterraba você vai cozinhar ela tá? Não precisa cozinhar muito tá? E você depois de cozinhar você vai ralar ela tá? Você vai ralar ela bem raladinha ó e esses bagacinho você vai deixando para você guardar para fazer suco de beterraba tá? Aí vai ralando a beterraba tá? E se você não é inscrito no canal se inscreva, compartilha o vídeo né? Para outras pessoas vê aí como eu estou preparando essa salada tá? Vai compartilhando o vídeo e me fala de onde você está falando também tá bom? E essa salada é uma delícia né? E é fácil né? E prático de preparar né? Essa salada né? Bom eu já ralei a beterraba né? Todinha olha só tá toda raladinha aqui né? Vamos tirar. Para essa salada de beterraba eu vou precisar aqui ó né? Você vai ralar ela depois você cozinha depois você rala. Vou precisar aqui ó de milho né? Uma latinha de milho, uma latinha de milho. Vou precisar aqui ó de um tomate tomate sem caroço. Tomate sem caroço. Vou precisar também um pouco de cebolinha verde tá? Vou tirar essa aqui que tá grande. E vou precisar também uma pitada de pimenta do reino. Tá meus amores? É fácil né? Aí eu vou precisar também ó do azeite. Vamos abusar um pouquinho do azeite. E vamos pôr também um pouco de choy tá? Para essa salada de beterraba. Vamos mexer essa salada. Mexe bem. Ela é uma delícia aí viu? Para seu final de semana. Assim até no Natal também né? Tá chegando aí o Natal. Essa salada de beterraba cozida. Depois você rala. Ela é uma delícia. Muito gostosa. Aí vem aqui ó. Nessa vasilha. Eu coloco ela aqui ó. Coloco ela aqui. E é fácil de preparar. Não é difícil. Coloco também um azeitinho por cima ó. né? E coloco também a cebolinha. Se você gostou comenta, inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.